Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! Crianças, está na hora de acordar! Puxa! Está nevando! Eu não acredito! Neve! Eu vou fazer uma guerra de bola de neve! Calminha! Está congelando lá fora! Por favor, vistam roupas quentes antes de saírem! Crianças! O casaco sei colocar O lado da frente vou procurar Pela cabeça vou começar Depois os braços vou botar Agora é só ajeitar e pronto já está Minha calça sei colocar O lado da frente vou procurar Perna esquerda vou botar Perna direita vou botar Agora é só ajeitar e pronto já está Minhas meias sei calçar O pé certo vou procurar Pé esquerdo vou calçar Pé direito vou calçar Agora é só ajeitar e pronto já está Meu sapato sei calçar Meu sapato sei calçar O pé certo vou procurar Pé esquerdo vou calçar Pé direito vou calçar Agora é só ajeitar e pronto já está O cachecol sei calçar O cachecol sei colocar Primeiro é só esticar Pelo pescoço vou começar Prendo ele devagar Cuidado para não apertar E pronto já está Minhas luvas sei colocar A mão certa vou procurar Mão esquerda vou botar Mão direita vou botar Agora é só ajeitar e pronto já está É! Bom trabalho! E agora a guerra de bola de neve! Opa! Lá, 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 lá Mamãe eu te amo Lá, 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 lá Mamãe eu te amo Lá, 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 lá Você é tão boa Lá, 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 lá Eu tenho uma mãe tão boa Se estou doente Quero minha mãe Ela vira uma grande médica Cuidando de mim assim tão bem Eu tenho uma mãe tão boa Se estou com fome Quero minha mãe Ela vira uma grande cozinheira Fazendo pratos tão bons pra mim Eu tenho uma mãe tão boa Se nem tem dia eu quero minha mãe Ela vira uma grande mágica Fazendo um monte de truques legais Eu tenho uma mãe tão boa Se tem um problema Quero minha mãe Ela vira uma heroína Deixando tudo tão perfeitinho Eu tenho uma mãe tão boa Eu tenho uma mãe tão boa O tempo todo Cuida de mim É a melhor mamãe do mundo Quero ficar com você pra sempre Eu te amo Eu te amo Lá, 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 lá Mamãe, eu te amo Lá, 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 lá Mamãe, eu te amo Lá, 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 lá Você é tão boa Lá, 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 lá Eu sou um dinossauro! Timmy, isso foi muito fedorento! Eu estou apertado! Então vá para o banheiro agora! Tá bom! O desenho está quase acabando! Eu não posso perder o final! Vamos agora, vamos agora, vamos agora! Depressa! Depressa! Vou lavar as mãos! Não! Vou dar descarga! Não! Vamos sair agora! Vai! Vamos ver o desenho! Tem germes em você, tem germes em você, tem germes em você! Espere! Espere! Vou lavar as mãos! Sim! Vou dar descarga! Sim! Cuidado com os germes! Cuidado! Ai, que barulho! Vamos nos divertir! Vamos nos divertir! Vamos nos divertir! Viva! 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 Os germes já voltaram! Olá! Estão se divertindo! É! Vamos nos divertir! Vamos! Vamos! Você lembrou de lavar as mãos? Eu não! Ah! Então tem germes! Vão embora, germes do mal! Vão embora, germes do mal! Vão embora, germes do mal! Vão embora! Abaixa a tampa! Está bem! Descarga! Tudo bem! Tchau, tchau, germes do mal! Ah, não! Não! Não quero ir embora! Agora! Tchau, tchau! Socorro! Minhas mãos estão limpas agora? Estão! Vamos comer um lancinho! Haha! Ah! Legal! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos papais, vamos trabalhar Bebê, 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 bebê Nós vamos brincar Brincando com a bola Brincando com blocos Não, não Muitos brinquedos e brincadeiras Nós vamos brincar e nos divertir Não, 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 não Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Ouvindo música Brincando de se esconder Não, não Muitos livros e brincadeiras Nós vamos brincar e nos divertir Não, não, não Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos papais, vamos trabalhar Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Tomando um banho Tá bom Lavando seu corpo Muitas bolhas Bolhas de sabão Nós vamos brincar E nos divertir É tão legal Bebê, 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 bebê Nós vamos brincar Fazendo um lanchinho Tomando um suquinho Muita comida Muita comida Boa, muito suquinho Vou fazendo um lanchinho Fazendo um lanchinho Que delícia Que delícia Bebê, bebê, bebê Já tá na hora de dormir Boa noite, bebê Vou cantar pra você Feche os olhinhos Feche a boquinha Tenha bons sonhos Tenha bons sonhos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos papais E nós conseguimos Boa noite Boa noite Maquiadora, maquiadora Vou te maquiar Você vai gostar Maquiadora, maquiadora Muito mais bonita Você vai ficar Brilhando, brilhando Linda, linda Seu vestido já pode escolher Brilhando, brilhando Linda, linda Vos Deus Este aqui Rispião Xa, lá, lá, lá Festa de princesa Xa, lá, lá, lá Festa de princesa Xa, lá, lá, lá Vai chegar Viva! Brilhando, brilhando, linda, linda A sua sombra já pode escolher Brilhando, brilhando, linda, linda Gostei dessa aqui Brilhando, brilhando, linda, linda O seu glitter já pode escolher Brilhando, brilhando, linda, linda Gostei desse aqui Legal! Xa-la-la-la, festa de princesa Xa-la-la-la, festa de princesa Xa-la-la-la, vai chegar Viva! Brilhando, brilhando, linda, linda Sua joia já pode escolher Brilhando, brilhando, linda, linda Gostei dessa aqui Maquiadora, maquiadora Uma linda princesa Você vai ser Maquiadora, maquiadora Linda princesa Agora é hora de ir Tchau! Tchau! Venham, crianças! É hora da corrida Quem vai ganhar O carrinho, o carrinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Brum, 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 brum Meu carro é muito rápido Brum, 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 brum Meu carro é devagar Viva! Sou a vincidora! É hora da corrida Quem vai ganhar? Bicicleta, bicicleta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é muito rápida Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é devagar É hora da corrida Quem vai ganhar? O barquinho, o barquinho Vai, 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 vai Rema, rema, rema Rema, rema, rema Rema, rema Meu barco é devagar Legal, eu me sinto de novo É hora da corrida Quem vai ganhar? Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Viva, eu venci Meus parabéns, Timmy Obrigado Timmy, preste atenção na corrida da próxima vez E girai, 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 girobinhos, surpresa Um ovo vermelho Um ovo vermelho Ovo vermelho que será que tem Uma escada grande E uma mangueira Olha, é um caminhão de bombeiro Um caminhão de bombeiro Eu, 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 eu Caminhão de bombeiro Caminhão de bombeiro Um caminhão de bombeiro Eu, 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 eu E girai, 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 girobinhos, surpresa Um ovo branquinho O que será que tem Dentro da Uma grande van E luzes que pisgam Ah, é uma ambulância Uma ambulância Uiu, uiu, uiu Ambulância Ambulância Uma ambulância Uiu, uiu, uiu O que fala? E gira, 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 girabinhos, surpresa Um ovo azulzinho O que será que tem Dentro Um carrinho E rodinhas Ah, é um carro de polícia Um carro de polícia Uiu, uiu, uiu Um carro de polícia Carro de polícia Um carro de polícia Uiu, uiu, uiu E gira, 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 girabinhos, surpresa Um ovo amarelo O que será que tem Dentro Um grande veículo Com muitos assentos Ah, é um ônibus Um ônibus amarelo Brum, 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 brum Um ônibus Um ônibus Um ônibus amarelo Brum, 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 brum Oi, pessoal Eu sou uma monstrinha que cuida dos seus sentimentos Vamos dar uma olhada neles Ah, essa não Alguns sentimentos desapareceram Eu estou feliz Eu estou triste Eu estou com medo Eu estou com raiva Onde eles estão? Todo mundo tem sentimentos Procure por eles comigo Na, 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 na Vamos achar seus sentimentos Como está se sentindo hoje? Eu estou feliz Estou muito feliz Vem com a gente! Eu quero brincar e me divertir E com meus amigos rir Estou muito feliz Achei a felicidade! Como está se sentindo hoje? Eu estou triste Estou muito triste Não estou com vontade de fazer nadinha Estou triste Quero chorar Estou triste Estou tão triste Achei a tristeza! Como está se sentindo hoje? Eu estou com medo Estou com muito medo Eu preciso de um lugar Pra me esconder Não estou bem Quero abraçar você Estou com medo Achei um medo Como está se sentindo hoje? Eu estou com raiva Estou com muita raiva Me desce em paz Eu quero bater o pé Bate, bate Eu quero ficar sozinho Estou com raiva Estou com muita raiva Achei a raiva Felicidade, tristeza Medo e raiva Todo mundo tem sentimentos Mesmo que você não esteja bem Se você sorrir vai melhorar Sentimentos Nossos sentimentos Nossos sentimentos Que ótimo! Trouxe eles de volta Crianças, como vocês estão se sentindo hoje? O que a gente faz quando tem sentimentos diferentes? Quando estamos felizes, nós sorrimos E quando estamos com raiva Fechamos nossas mãos Se você souber exatamente como se sente Você vai poder se entender melhor Auxa Se você Castro E se sentir, se sentir, se sentir, se sentir, se sentir, se sentir ouve Eu gosto de enganar por diversão Como vai, criancinha? Tem um pote de doces, tem então a que pegar Essas pequenas pontudas é perigoso Eu tenho uma ideia Protetor de quinas, qual você prefere? Vermelho, vermelho, iai, 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 iai Treti junto comigo! Oh, vai embora, mesa feia! Oh, vocês venceram! Como vai, criancinha? Eu estou com seu carrinho Pode vir aqui pegar iai, 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 iai Gavetas podem acabar machucando os dedos Eu tenho uma ideia Proteta de gavetas, qual você prefere? Dente, dente, iá, 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 iá! Grite junto comigo! Oh! Vai embora gaveta feia! Oi! Vocês venceram! Como vai, criancinha? Eu estou com o seu carrinho Venha aqui pegar Iá, 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 aaa! Puxare, escolha Protetor de portas Azul, azul Vente junto comigo! Vai embora, porta feia! Eu não vou mais fazer isso! Timmy! Oh, não! Ouça, meu filhinho Feche a torneira, feche a torneira Não podemos regar as flores se não tiver água Sim, 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 sim Vou fazer isso, vou fazer isso Eu vou fechar a torneira Poupem água pra ajudar o nosso planeta, crianças Vamos fazer o melhor que pudermos Para o planeta Terra Sim, 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 sim A água eu vou poupar Sim, 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 sim E o nosso planeta mar Ouça, meu irmãozinho Poupem papel, poupe papel Use um pano pra limpar o chão Sim, 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 sim Vou fazer isso, vou fazer isso Eu vou poupar papel Poupem papel pra ajudar o nosso planeta Vamos fazer o melhor que pudermos Para o planeta Terra Sim, 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 sim O papel eu vou poupar Sim, 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 sim E o nosso planeta mar Ouça, meu filhinho Reciclar Reciclar Deixe atenção, Tim Papel e garrafas clássicas podem ser reciclados Vamos separá-los Sim, 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 sim Vou fazer isso, vou fazer isso O lixo vou separar Vamos fazer um brinquedo de materiais recicláveis Vamos fazer o melhor que pudermos Para o planeta Terra Sim, 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 sim Eu posso reciclar Sim, 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 sim E nosso planeta mar Não é... Não é? projects Vamos fazer o melhor que pudermos am